Before you leave, antes que vocês vão embora, antes que vocês saiam daqui, before you leave, e ele pede, né, could I have a second, esse could I have é tipo, ah, posso, posso ter, né, a gente, a tradução literal seria tipo, posso ter um segundo, né, eu posso falar com vocês um segundo, could I have a second, então, essa vai ser uma pergunta que vocês podem fazer também para o chefe de vocês, vocês vão supor que vocês precisam falar sobre um projeto, aí vocês vão na sala, o chefe bate na porta, ah, could I have a second, posso, posso falar um pouquinho, posso ter um segundo aí e falar um pouquinho contigo, essa é uma pergunta que vai ser usada em vários contextos, né, sempre para pedir um pouquinho do tempo da pessoa, ok?